Side Out é o endereço certo pra você comprar roupas pra nenês, pra zero de idade, até 16 anos. Isso, até os marmanjos. Até os marmanjos. Você vai encontrar uma variedade tão grande aqui de confecção, desde aquela mais simples, básica, pro dia a dia, até aquela mais elaborada, uma roupa pra festa, né? Com certeza. E os preços são muito legais. Agora pro friozinho, vamos conferir aqui com a gente? Aqui você tem... Conjunto Primeiros Passos, moletom fiopado, preço campeão, 8 reais. 8 reais, super quentinho, olha, pelo mesmo preço. Nós temos calça de moletom fiopado, 4 a 14. Nós temos PMG de adulto também, um pouquinho mais caros. Também 8 reais? 8 reais. E aqui? Conjuntinhos de moletom fiopado, 13 reais, 2, 4 e 6. Olha. Nós temos uma infinidade de modelos com outros preços. Super quentinhos, um mais bonito que outro, as camisetas. Camisetinhas de 4 a 14, 7 reais. E nós temos um monte de outros modelos. Olha, outros modelos com outros preços, manga longa, você tem aqui uma variedade super grande. E aí? Os camisetas de caipiras, olha, nós estamos no mês... No mês certo, festa junina. A partir de 16 reais, 4 a 16. Temos todos os complementos, camisas de xadrez, lenços, chapéus, coletinho, tudo. E agora as jaquetas importadas que fazem o maior sucesso, preço. 49 reais. Acho que essa semana acaba tudo, hein, gente? Vem com isso. E você que estava procurando essas calças de veludo super quentinhas, chegaram agora, não é? Chegaram. Corram, hein? E outra coisa também muito legal agora são esses macacões. Que jamas, modelo americano, hein? Que delícia, né? Gostoso. Os chapéus aqui super transados, o modelo crauntry, né? Para as festas juninas. Agora eu vou passar para você o endereço. Rua Fradique Coutinho, 386, entre a Teodoro Sampaio e Arthur de Azevedo, bem pertinho, bem em frente ao Bradesco. Horário de segunda a sexta, das 8h30 às 18h, aos sábados, das 8h30 às 16h, aos domingos, não abre. Sideout, 0 a 16 anos. Muito legal, vale a pena o preço, senhor. Pinheiros, venham.